Mas eu acho uma burrice, sabia? Porque imagine só, em tese, é claro que muitos vistos são negados. Eu uma vez estava lá no consulado americano no centro da cidade e vi uma família na minha frente tendo visto negado, assim. Eu não estou dizendo, tá, também, gente, que não tenha um contingente, não só no Brasil fora, de pessoas que querem, sim, entrar nos Estados Unidos em busca de uma vaga, de um emprego, aquela coisa, né, que a gente sabe que existe no mundo inteiro. Inclusive, tantas pessoas tentando entrar ilegalmente. E eu não estou dizendo que você tenha que permitir. Estou falando que você também pode negar, mas de uma outra forma, né? Conversando de uma maneira meio educada com as pessoas, né? Tratando os outros como você gostaria de ser tratado. É disso que eu estava falando. Sobre o fato em si do visto, a maioria das pessoas, seja por negócio ou por turismo, ainda mais essa época do ano, que tem viagem, tem férias escolares, é até perda de dinheiro para eles como divisa para o país. Então, assim, faz um baita de um mutirão, pega um outro lugar, bota o pessoal para trabalhar a mais horário, contrata gente a mais, eu não sei. Eu acho até, olhando pela ótica do país, é uma burrice você não dar celeridade a isso, fazer um mutirão força-tarefa, porque você deixa de botar gente que vai gastar no teu país, né? Mas, também não é problema meu, a questão é que muita gente realmente fica de fora e não consegue nesse momento tirar o visto.